Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br 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 www.futebolcearense.com.br E a última quarenta e quatro, treino de polos e calos de pionco. E a última quarenta e quatro, treino de polos e calos de pionco. E a última quarenta e quatro, treino de polos e calos de pionco. E a última quarenta e quatro, treino de polos e calos de pionco. E a última quarenta e quatro, treino de polos e calos de pionco. E a última quarenta e quatro, treino de polos e calos de pionco. Até lá. Boa tarde. Siga-nos no Twitter, twitter.com.br Curta nossa página, facebook.com.br www.fcfutebol.com.br www.fcfutebol.com.br